Alô amigos, nossos seguidores, inscritos no nosso canal do YouTube, essas são as vacas que nós filmamos pela manhã, todas sendo ordenhadas sem peia, sem ocitocina, manejo espetacular, olha aqui o rúbio desse animal. Dado manso, muito bem manejado, vacas com sistema mamário muito bom, dado muito manso, muito bem manejado, gata com 25 kg de média, nessa ordem, como elas atrasaram um pouco, elas vão produzir um pouco mais do que o normal, sabe? E que elas produziriam pela parte da manhã, porque elas ficaram com leite represado, né? Esse celular aqui, por exemplo, está marcando 17 kg de leite, o normal acho que ela produziria 15, 16 kg de manhã, certo? Mas como ela ficou represada, atrasou um pouco, ela tem a causa da filmagem, mas é um espetáculo esse gado meio sangue. E o que chama muita atenção, um gado muito dócil, olha, 15 kg, um gado muito dócil, todo produzindo leite sem peia e sem ocitocina. Então, as vezes o pessoal fala, ah, mas o Girolando não produz leite sem ocitocina, não produz leite sem bezerro, não produz leite sem peia, tem um gado bravo, tem nada disso, meus amigos. É só questão de manejo, se manejar, se manejar bem os animais, ela responde, olha pra você ver. Gado todo mansinho, todo sendo ordenhado sem peia, sem ocitocina, gado tranquilo. E eu sou uma pessoa estranha aqui dentro da sala de ordenha, tá vendo? Geralmente o gado meio sangue estranha um pouco. Essa vaca está com 19,6 kg. Essa vaca aqui, olha, uma das melhores vacas. Ela está tirada um pouco mais firme, ela está com 9 kg ainda. Essa aqui já está marcando 19 kg. Essa é 14,8 kg. Só ajeitando a teteira aqui, ela dá uma entrada de ar. 18,3 kg. Essa aqui vai sacar a teteira, olha. Essa aqui produziu 13,6 kg. Essa aqui também já sacou, mas eu acho que ainda tem leite. Marcou 11,7 kg. Essa aqui está marcando 18,6 kg. Essa aqui já marca, essa cor está marcando 16,8 kg. E essa da frente aqui, está marcando 11,5 kg. Ela tinha sacado a teteira, eu pedi pra colocar de novo, mas eu acho que ela não tinha descido o leite todo, não. E não tinha mesmo, está vendo? Um show de gado, meus amigos. Foram todos filmados uma a uma para os senhores. Uma a uma. E logo, logo estarão prontas em todas as nossas plataformas do mercado do gado. Então, se os senhores buscam animais de qualidade, com preço justo, com sanidade, dos melhores plantéis do Brasil, o seu lugar é aqui no mercado do Brasil, o seu lugar é aqui no mercado do gado. Qualidade inquestionável, nos melhores plantéis e com preço justo, é aqui. Beleza? Acho que essa vaga aqui 17,4 Essa vaga aqui vai beirar 20 quilos Ó, 21,6 Vai sacar até tempo Um gadão, meus amigos Opa, opa Não tem nem a roda não Desse lado de cá também tem Vou mostrar para os senhores também 15,6 9 quilos Essa turma aqui entrou por último, tá meus amigos? Aham Acho que esse conjunto de teteira aqui está estragado Ele vai ter que esperar essa vaca Essa aqui está com 9 quilos Essa vaca aqui é um espetáculo Uma das melhores vacas de Uber que nós filmamos hoje Está com 12 quilos Mas ainda está sendo ordenhado Eu acho que essa vaca aqui vai encostar nos 18 quilos de leite Essa vaca aqui é um Uber também sensacional Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá